Agora a gente vai falar, olha só que interessante, vamos resgatar mais uma vez a autoestima. A gente convidou o cirurgião plástico, o doutor Ronaldo Soares. Como vai, doutor? Tudo bem? Bem-vindo! Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Pra resgatar a autoestima das meninas que então ou perderam peso, ou tiveram nenê, ou não estão satisfeitas ali com um umbiguinho, né? Sabe o famoso umbigo feliz, umbigo triste, né? Que vocês falam aí, né? Os médicos falam dessa forma, é mais ou menos isso. A gente vai mostrar aqui como resgatar, né? Tirar o umbigo triste pra se tornar um umbigo feliz. E é uma das cirurgias, enfim, a gente tem a parte cirúrgica e outros procedimentos que a gente vai contar, mas hoje é algo muito recorrente, né doutor? É muito recorrente, Carol. O umbigo triste, ele é cada vez mais comum no consultório, né? As pacientes se queixando dessa flacidez no abdômen. Embaixo das mulheres que já engravidaram, é o mais comum. Mas as mulheres que engravidaram, ou que perderam peso, né? Tá. Acaba tendo essa flacidez na parte de cima do umbigo. E elas querem saber como que resolve aquilo. Porque pra ele ficar tristinho, caidinho, acho que a gente tem uma imagem pra colocar pra vocês, pra vocês identificarem. É porque a pele acima daquele umbigo é que tá derrubando o umbigo. Que tá derrubando o umbigo. É isso, não é que o problema está na região onde está o umbiguinho. É acima. Acima do umbigo. É aí, ó, onde tem a flacidez acima. Isso mesmo. Nossa, quem se identifica? Aí em casa, não é, depois de ter nenê. Pois é, eu imagino que deve ser muito mais comum. E nesse caso, doutora, a gente não tá falando só de uma questão se tem gordura localizada ou não. Queria que você explicasse, então. O fato da gente levantar essa pele e melhorar o aspecto do umbigo, está relacionada a parte da gordura também, do peso e outras coisas ou não? É, não necessariamente, Carol. O que acontece? Existe a gordura localizada que causa um abalamento, né? Existe a perda do tônus, a flacidez do abdômen que também causa um abalamento. E existe a flacidez de pele. Tá. É a flacidez de pele que vai fazer, formar aquela tenda, diminuindo o espaço do umbigo. Muitas pessoas chegam queixando, que falam, doutora, eu não consigo mais ver o meu umbigo. Às vezes tem até problemas pra higienizar o umbigo, né? Pelo fato de ele estar fechado. Tá. Tá. E é muito comum nessas pessoas que perderam peso, né? Que tiveram filhos, pacientes são fumantes. Também. E com... Hoje em dia a gente, com as mídias sociais, a gente postando fotos, a gente tá cada vez mais autocrítico com a nossa imagem, né? E além da imagem, tá relacionado também à higiene do umbigo. Então a gente tá falando de duas questões. É claro que a gente não foge dessa parte também que é estética. E eu acho que não há problema nenhum da mulher, pensando na parte estética, querer ter um umbigo, enfim, a pele menos flácida. Eu acho que até tem muita gente que faz um trabalho na internet tão legal, que eu assisto nos stories, que fala assim, poxa, você que se sente culpada de ter vaidade, não se culpe. A vaidade também é importante. Ela não é única na vida e não é o que vai garantir tudo e etc. É óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, ter vaidade, querer se cuidar, poxa vida, também é positivo. Isso resgata uma série de coisas importantes e até a parte hormonal, mas que também é assunto pra uma outra pauta. Porque eu sou maluca, né? Quando eu começo a ler, eu não paro mais essa questão. Quando você aumenta a autoestima, vocês não têm noção da liberação hormonal. Quando você tá muito bem, que acontece, é um boom. Podemos fazer com a doutora essa pauta também, que é o máximo. Agora te pergunto, como então resgatar o umbiguinho triste? Quais são hoje as opções que a gente tem? Nós vamos pra um rápido intervalo. A gente volta em dois minutinhos e o doutor vai contar. Ele trouxe já umas coisinhas. Tem coisa bem legal, meninas. Então, aguardem, não sai daí. Dois minutinhos. Eu tô de volta. De volta com o nosso Você Bonita, recebendo hoje o cirurgião plástico, o doutor Ronaldo Soares. E a gente tá falando do umbigo triste, que nós vamos resgatá-lo para virar um umbigo feliz. Vamos lá, doutor. Brincadeiras à parte, existem algumas formas hoje, né? Existem sim, cara. Nos casos de flacidez mais leve, quando a gente tem menos pele sobrando nessa parte acima do umbigo, a gente tem procedimentos não invasivos ou minimamente invasivos. Quais são eles? A radiofrequência, né? Que é um aparelho que ele faz um aquecimento de toda a camada da pele e acaba estimulando as fibras colágenos. Existe a criofrequência. Qual a diferença com a radiofrequência? A criofrequência, ela além de ter esse aquecimento, ela faz um choque térmico. Ela pode congelar até a menos 10 graus Celsius. Então, ela também estimula fibras colágenos. Existem os bioestimuladores que eu trouxe aqui pra você, pra mostrar. É uma substância que a gente aplica, diluído com anestésico local, tá? E a gente aplica toda nessa pele acima do umbigo. A gente pode aplicar, por exemplo, a parte interna dos braços, da coxa. E esses bioestimuladores, eles também têm... Deixa eu segurar pra mostrar aqui. E eles também têm a função de estimular a formação de colágeno. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta. A gente não pode falar, obviamente, no ar, que tipo de medicamento ou de bioativo está aqui. E as pessoas, e eu acho que as pessoas estão certas, sempre quando a gente vê essa questão de algo que é injetável, que é interno, as pessoas se questionam se isso é saudável, o que isso pode promover. Então, assim, quando a gente fala desses bioativos, a gente tá falando de produtos naturais ou não, doutor? É, a gente tá falando de produtos que foram sintetizados através da indústria, mas que são naturais para o nosso organismo. Perfeito. Que no caso, que a gente tem no Brasil de substância, o ácido polielático e a hidroxapatita de cálcio. Tá. São essas duas substâncias que a gente tem liberado pela Anvisa para fazer essa ação de bioestimulação. E que tem que estar numa quantidade, claro, ideal, limite, né? Não pode ultrapassar. Isso, isso mesmo. A gente costuma fazer, mais ou menos por sessão, de 1,5 a 3 ml por região. Tá. No máximo, fazendo uma ou duas regiões para cada sessão. E tem um... dura por um período limitado. Isso, costuma durar, mais ou menos, dois anos a ação. Tá, como se fosse um preenchimento, mas que o preenchimento é feito com ácido hialurônico. Isso, isso mesmo. Tá. Existe até, por exemplo, a hidroxapatita, ela pode também fazer o efeito de preenchimento. Tá. Mas ela usada numa dose menor, ela só estimula o colágeno. Que interessante. Tô pensando aqui, seria como se fosse um MD-Codes na barriga. É como se fosse, é como se fosse. A gente já falou várias vezes do MD-Codes aqui. É, é como se fosse o MD-Codes, a gente usa região do rosto, né? Pra fazer o efeito de lifting do rosto, tá? Só que, no caso, do abdômen para o umbigo. Para o umbigo. Isso. Tá. E o ideal, Carol, é a gente ir intercalando a radiofrequência com o bioestimulador, que é a hidroxapatita ou o ácido polilático. Tá. E existe uma terceira opção, também, minimamente invasiva, que são os fios, tá? O fio, ele é o mesmo fio que a gente usa na face, tá? De sustentação. Como é? É de sustentação? É um fio de sustentação. É o mesmo fio que a gente usa na face. Ele é composto de ácido polilático, que também é absorvível para o nosso organismo. Ele costuma durar um ano, tá? E a gente faz como se fosse desenhos em U, acima do umbigo, para fazer essa elevação da pele que está acima do umbigo. Eu vou colocar uma perguntinha do público, doutor, e a gente já volta para falar mais especificamente desses fios de sustentação, que eu tenho várias perguntas. Mas olha só quem escreveu para a gente, na tela. Obrigada, Nani. Um beijo. Meu umbigo ficou horrível depois de uma cirurgia para retirar a vesícula. Fiz há um mês. Será que vai voltar ao normal? É, hoje em dia, quando a gente faz cirurgia de vesícula, Carol, a maioria dos casos, a gente faz por vídeo laparoscopia, né? E tem uma incisão no umbigo para entrar a câmera do vídeo. Então, provavelmente, naquela região, a região da sutura ainda está edemaciada, né? E tem chance, sim, de voltar ao normal. Mas sempre recomendamos ela procurar o cirurgião dela para dar as orientações. Sem dúvida. Então, guarda mais um pouquinho, que ainda tem uma questão de edema envolvido por causa da cirurgia. Eu vou colocar mais uma perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Eliane. Um beijo para você. Tem alguma dica para as gestantes evitarem um umbigo triste? Tenho sim, Carol. É basicamente, durante a gestação, seguir o peso, né? O peso que a obstetra está orientando para não passar muito do ganho de peso, porque o ganho de peso acaba dando mais pele ainda, né? E passar bastante óleo hidratante na pele do abdômen para essa pele ficar menos flácida. Agora, a gente tem um minuto, doutora. Além dessas situações, enfim, procedimentos, tem a cirurgia, que é retirada de pele? Isso. Basicamente, assim, de cirúrgico, existem dois tipos de cirurgia. A gente indica quando é mais pele ainda, né? Ou quando os tratamentos não resolveram. É a onfaloplastia ou umbilicoplastia, que a gente tira o excesso de pele do umbigo, que é um corte só no umbigo, tá? E a abdominoplastia, que é aquela convencional, que a gente refaz tudo. Tira o excesso de pele, que existe embaixo, e tira o excesso de pele de cima também. Tá aí, gente, acho que vale conversar para quem se identificou e que vai ser algo que resgate dentro de você a autoestima, porque nós também temos que nos cuidar e temos que gostar, né? Com certeza. Obrigada, vou agradecer o doutor. Vai lá no Insta para segui-lo, arroba doutor abreviado ronaldo soares, arroba doutor abreviado ponto ronaldo soares. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima.